Bádio Souza diz, Ninja, olha lá, vamos lá, meu barato é foda, Bádio Souza, você quer ouvir a minha opinião, então você vai lá, vamos lá, vamos lá que você merece essa atenção, eu vi só aqui que você assinou a Twitch por nossa causa, então essa é só pra você, Sangue Bom, porque você é um cara zica, vamos lá, Ninja, tá, fui assaltado semana retrasada e levar a minha moto, como reverter esse sentimento de raiva e ódio a meu favor, você é o cara, eu fiz a conta na Twitch só por você, então essa daí é pra você e é de todo coração, Bádio, porque você chegou com essa energia maravilhosa aí, eu captei a maravilhosa, não o sentimento que você tá tendo, eu captei a sua energia maravilhosa, a consideração, o amor, o carinho, então pega a visão que eu vou te passar de todo coração, certo? Então vamos lá, Ninja, eu fui assaltado a semana retrasada e levar a minha moto, como reverter esse sentimento de raiva e ódio a meu favor, tá bom? Então vamos lá, você tem duas opções, você pode ficar chorando pra caralho, bravinho, andando pros lados, se lamentando, ai caralho, e tá aí, que nem um otário? Você tem duas opções, você tem duas opções, choro, revolta, grito, para, ou corre, então eu vou te ajudar, pra você decolar na parada e voar, então segura aqui, pega só, você esqueceu o tanto de filha da putagem que você já fez na sua vida, o universo não, ninguém se fode à toa, só que no meio disso tudo tem uma grande oportunidade, é que a gente escolhe escolher, você sabe o filha da puta que você já foi, o que você já fez pras pessoas, o que tem, independente disso, tem um preço, e o universo te cobra, tirando o que você mais gosta, sua moto, só que aí tá uma grande oportunidade de crescimento, de evolução e de sangue no zóio, pra ver se você é zica mesmo, pra ver se você quer redenção de verdade, pra ver se você quer evolução mesmo, pra ver se você é de um malandro foda pra caralho, o universo testa, você não pediu, você não é trabalhador, você não tá aí no corre, seja o que for, tem que tá no corre, você não tá na disposição, mostra pra nós que isso é foda mesmo, a conduta daqui pra frente, ela vai sendo cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor, só que você tem duas opções, você tem opções, você pode chorar, pode se revoltar, pode ficar lamentando pra Deus e o mundo, e continuar plantando negatividade pra sua vida, porque o plantio não para, todo momento da tua vida, das nossas vidas, é um plantio, imagina isso aqui, como um plantio, e o plantio ele é opcional, a colheita é obrigatória, então, com você chorando, você tá plantando o que? com você se lamentando, você tá plantando o que? com você com raiva, puto, você tá plantando o que? então, é isso que você tá preparando pro teu futuro, depois lá, não reclama quando você tomar no cu, porque você plantou ódio, você plantou tristeza, você plantou, e o tempo todo que você tá assim, você tá sem ação, então, você não tá plantando nada, enquanto você tá triste aí, tá plantando bosta nenhuma, então, você já sabe o que te espera no futuro, nada, porque você tá plantando, e aí você tá com revolta, você tá bruto, tá bravo, tá xingando, você tá espalhando negatividade por todo lado, você já sabe o que te espera lá no futuro, prepare pra se fuder mais ainda lá, porque você tá plantando isso agora, então, você tem essa opção, ela é uma opção válida, ela é, você tem o livre-arbítrio pra fazer, ou você pode levantar e começar a ir atrás do que você veio aqui fazer, vai tomando o cu, caralho, eu vou pegar, meu irmão, eu vou pegar uma mais foda, eu quero uma mais foda, te livrou de um barato pra você pegar uma mais foda, vamos atrás de uma melhor ainda, quero algo melhor, pra você se mexer mesmo, às vezes tá paradão, começa a fazer uma autoanálise na minha vida, na tua vida, eu não te conheço, eu não sei, porra, tô ficando louco toda hora, tô sem me mexer, tô vivendo, catando todas as minas, tô no disputeiro, tô nos rolês, tô paradão em casa sem fazer nada, tomou pau no cu com a minha mãe, com a minha mulher, com o meu filho, com o meu pai, eu não sei como é que tá a sua vida, só que veio o destino e falou, se orienta, Jão, então, você tem a opção, e você fala, caralho, eu posso começar a me cuidar melhor, eu posso começar a tratar as pessoas melhor, eu posso ir atrás de outro trampo, eu não tô feliz nesse trampo, porra, tiraram a moto pra mim, pra eu poder arrumar um outro trampo, pra eu me mexer, pra eu ir estudar, pra eu fazer alguma coisa, eu posso estar fazendo coisa, aí você começou a se mexer, começou a movimentar uma energia de abundância, de corre, agora imagina o que vai te esperar lá na frente, então, o exemplo que eu quero te usar pra você, se livrar do sentimento de raiva, do sentimento de frustração, do porquê eu, do porquê eu, é porque é você, Deus é perfeito, Deus não falha, perfeito, não existe nada acontecendo com nós, que a gente não mereça, é que a gente esquece, que a filha da putagem, que a gente faz lá atrás, a gente acha que vai ser paga na mesma moeda, essa é a inocência da galera, vou te dar um exemplo, vou te dar um exemplo, você estava lá atrás, você tem uma namorada, você comia Deus e o mundo, foda-se, tratava a galera que nem merda, dava um pau nos caras na rua, na treta, agora vem um balandro, tirei tua moto, perdeu o que você mais gostava, quer que eu te lembre, as filhas da putagem lá, só que eu estou te dando um boi, que eu estou pagando aquelas dívidas lá, e se você for malandro, você ainda vai usar isso de catapulta pro futuro, você fala, caralho, eu estava no emprego que eu não gostava, estava fazendo só merda na minha vida, plantando uma pá de bosta pra mim, me deu um barato, me deu até uma segurada, e ainda me dá o apetite pra você mostrar que você quer, buscar um barato ainda melhor, ainda mais foda, mas você entendeu? E esse sentimento que você carrega dentro aqui, sabe? Então assim ó, como é que você se livra dele? É exatamente no perdão, porque não existe nada, que aconteceu com você, que você não mereça, então você põe assim ó, põe no barato assim, se você vê isso como um pagamento de dívidas, esse sentimento de raiva vai embora, tamo kit, paguei um barato foda, tomei no cu de verdade, então você olha pra testa e ela diz, graças a Deus, muito obrigado, vamos buscar, entendeu? É isso aí, aí esse sentimento vai embora, se não, se ficar na raiva, e se ficar naquela ideia, que a galera fala, não, vamos lá, e não sei o que, e tudo mais, e você remoendo, você tá plantando a bosta, sabe? Se você tiver comigo buscar outra história, mas você entendeu? Agora é a hora da conquista, usar todo o barato a teu favor, fechou? Tamo junto, mano.